Olá pessoal, aqui é o Irmão Josué e no vídeo de hoje, aqui no canal Teologia de Tudo um Pouco, nós vamos bater um papo e falar um pouquinho sobre esse material aqui, Teologia da Reforma e o porquê que eu comprei e adquiri esse material e o porquê você deve adquirir esse material aqui. Então, bora para o vídeo? Olá pessoal, estou trazendo esse material aqui para a gente bater um papo, Teologia da Reforma, porque é um material que eu já vinha, por assim dizer, namorando ele desde a época do seu lançamento, mas comprando outros materiais, outros materiais e sempre de olho nessa obra, para ver se sai alguma promoção, alguma coisa, mas o preço dele, particularmente, nunca saiu da casa que eu comprei hoje. Variava em torno de R$ 44,00 até aproximadamente R$ 55,00. É uma obra muito bonita, capa dura, tem aproximadamente, ou exatamente, 703 páginas, não é um material fino. Mas porquê que eu sempre quis comprar essa obra aqui? Bem, a gente vê muito e escuta bastante, por exemplo, sempre falar assim, a Teologia da Reforma, Teologia da Reforma, os reformadores, etc. E para a gente poder ter algum material da época da Reforma, geralmente são materiais específicos, por exemplo, escritos de Martinho Lutero, escritos de Calvino, ou geralmente é feito uma generalização. Ou seja, eu pego o material de Calvino, que foi um escritor muito assíduo, e eu pego o material dele e vou generalizando, por exemplo, o pensamento de Calvino para os outros reformadores. E esse material aqui, ele vai trazer não só os escritos e o pensamento da Teologia de João Calvino, como de todos os reformadores, fazendo um link geral sobre todos eles, ou até algumas divergências que um ou outro pensava em um determinado ponto doutrinário. Então, ele traz em si toda essa gama, isso é extraordinário, porque às vezes a gente quer ver alguma questão aqui da Teologia da Reforma, no pensamento dos reformadores, não de um reformador representando todos, mas cada um deles sobre aquela questão, por assim dizer. E às vezes a gente não tem, a gente precisa recorrer a obras e obras e obras, e aqui no Brasil é complicado, porque nem sempre a gente vai encontrar todos os escritos desses reformadores. Então, às vezes acaba faltando alguma coisa. E esse material aqui, ele vai fazer, ele vai fechar essa lacuna, por assim dizer, para quem está querendo entender melhor o pensamento dos reformadores e não do reformador naquela época. Então, ele vai trazer uma abordagem super interessante, eu gostei, porque além de ele trazer a forma teológica que os reformadores pensavam e aplicavam, como que era esse contexto histórico na época dos reformadores, os motivos que levaram eles a pensarem dessa forma, pelo menos ele traz um fundo histórico sobre essa questão, e não propriamente a teologia pura deles. porque todas essas questões também vai contribuir para a gente poder entender como ou o que levou eles a entenderem e montarem da teologia corpos reformada. E aqui ele vai trabalhar só a questão da teologia da reforma. Então, isso é sensacional, né? É muito bonito a parte de dentro, muito bonito. É um livro assim, muito bem caprichado. As folhas delas são uma folha amarelada, eu particularmente gosto, né? É bom para a leitura, não cansa a leitura, né? E abrindo aqui, no sumário, ele vai tratar aqui de várias coisas referentes à teologia mesmo, né? E o que é interessante é que cada parte é um autor diferente, não é um autor único, né? Mas são vários autores que vão trabalhar cada parte desse índice, né? Então, eu acho assim que você ganha muito, né? É uma contribuição muito grande, porque não é o pensamento de um único escritor, mas são de vários. Então, ali você consegue ver se há alguma divergência e ele aumenta a riqueza do trabalho, né? Na minha opinião, óbvio, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui na introdução, ele vai falar sobre o cerne da verdadeira reforma, depois ele vai vir o contexto histórico da reforma, depois ele vai trazer aqui a teologia medieval, depois os reformadores e suas reformas, a teologia da reforma, sola a escritura, a santa trindade, os seres e os atributos de Deus, a predestinação e eleição, a criação, a humanidade e a imagem de Deus, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o Espírito Santo, união com Cristo, a escravidão e a libertação da vontade, a justificação somente pela fé, a santificação, perseverança e segurança dos santos, a igreja, o batismo, a ceia do Senhor, a relação entre igreja e Estado, escatologia, e aí vem o índice remissivo e citações. Então, você veja que a obra é uma obra, assim, grande, né? Tem muitas citações, muitas citações, ele vai fazendo uma subdivisão em cada título, né? Quando você vai lendo, muito interessante, ele dá destaque, quando ele vai falar de determinados reformadores, há um destaque ali, muito interessante, então ele vai falar sobre o pensamento daquele, ou vai trazer a teologia daquele reformador em específico, sobre aquele assunto, como ele pensava, como ele agia, as datas, né? Que isso foi feito, então, é assim, é um livro único no mercado. O que eu tenho para dizer é que não tem nenhum material no mercado com a envergadura desse material aqui, né? Então, se você quer entender a teologia da reforma, o que aconteceu, os pensamentos, a forma que eles entendiam essas questões, de cada reformador, né? Esse material aqui, ele vai te ajudar muito, ele vai te ajudar bastante, né? Porque às vezes a gente vai falar sobre a teologia da reforma, e às vezes a gente fica perdido, é uma verdade, eu também tinha muita dificuldade com isso, porque eu tinha que ficar procurando outros materiais, ou ter que comprar vários e vários materiais que vão tratar sobre aquele assunto, que vai trazer o pensamento de algum reformador, mas não de todos, mas esse material aqui já contribui muito para isso, né? Então, se você é de linha reformada, esse material aqui é totalmente necessário para a sua biblioteca. E se você não é de linha reformada, mas quer entender a teologia da reforma, e o pensamento dos reformadores, e todas essas questões, este material aqui é importantíssimo na tua biblioteca, porque ele vai ser a sua fonte de pesquisa, por assim dizer, primária, sobre o entendimento teológico da reforma, né? Como eu não tinha antes, eu tinha que procurar em outros materiais que falassem, ou que dessem pistas, por assim dizer, do entendimento da teologia da reforma. Agora, com esse material aqui, ele passa a ser a minha fonte primária do entendimento teológico reformado, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. O canal aqui é um canal bem, como que eu vou dizer assim, democrático, né? Apesar de ter uma linha teológica, apesar de ter as suas definições, o canal não é um canal restrito apenas a um único público. Ajude a gente, né? Se for possível, divulgar os vídeos, tá? Porque algumas pessoas ou alguém pode estar precisando de alguma dica teológica, né? Sobre alguns materiais ou alguns conceitos teológicos aí, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.